Olá, eu sou William Silva, esse vídeo aqui é um pouco diferente, eu vou começar uma série de vídeos onde a gente vai estar aí respondendo, tá? As perguntas suas aí, né? Vocês inscritos e também de alunos do curso, tá bom? Eu vou estar selecionando aí perguntas, já tem algumas aqui para responder e esse vídeo eu vou estar respondendo essas perguntas, tá bom? Antes da gente continuar, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do canal, ok? Eu tenho algumas perguntas aqui já selecionadas, vamos dar uma olhada na primeira. O Corren, acho que é isso, né? Ele perguntou aqui num vídeo meu aqui, se Mi sustenido é igual a Fá. Bom, vamos lá, vamos ver isso, né? Por que Mi sustenido, tá gente? Porque na escala de Dó sustenido, na armação de clave dela, vocês vão ver aí na tela, só tem notas sustenidas, tá? E vocês vão ver que na nota Mi, aí na armadura de clave tem um sustenido no Mi, tá? O que que acontece? Existem notas que são enarmônicas, né? Sempre alunos me perguntam isso sobre notas enarmônicas, né? Então, por exemplo, se eu pego essa nota, tá? Ela é Sol sustenido ou ela é Lá bemol, ok? Aqui, por exemplo, é Si bemol ou Lá sustenido. E o que que acontece? Por conta de Mi, tá? Não ter uma tecla preta no meio, ok? Então, nós temos aqui um intervalo de meio tom, que é Mi, Fá, certo? Assim como a gente tem aqui Si, Dó. Então, o que acontece? Como na armadura de clave, tá? Da tonalidade de Dó sustenido, existe um sustenido no Mi, qual a função do sustenido? Suspender a nota meio tom acima, certo? Então, se eu pego o Mi e suspendo ela meio tom acima, coloca um sustenido nela, ela vira Mi sustenido. Ou seja, Fá e Mi sustenido são enarmônicas, são a mesma nota, tá bom? Então, gravem isso, tá bom? Quando você vê Mi sustenido, não se assuste, tá? Porque Mi e Fá, tá? Mi, Mi sustenido, deu aqui, tá certo? Então, Mi sustenido e Fá são, sim, a mesma nota. Assim como o Si, tá? Se eu pôr um sustenido aqui, ó, Si sustenido, porque na escala de Dó sustenido também tem Si sustenido, tá? Vai ser aqui o Si sustenido, que pra nós é um Dó, na escala de Dó sustenido é Si sustenido, tá? Então, gravem isso, tá? Pra vocês terem essa resposta aí quando precisar, ok? Vamos pra próxima pergunta, tá? O Francisco Gabriel, ele me perguntou o seguinte Professor, 2-5-1, só se utiliza em acordes que tem mais de dois tempos? O 2-5-1, como eu já expliquei aqui no YouTube, tem vários vídeos meus e também explico lá dentro do curso com mais detalhes, é uma progressão harmônica pra você chegar num determinado acorde, tá? Então, na verdade, essa progressão harmônica, ela não está ligada a tempo, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, Dó, vou cair em Lá menor, tá? Então, vou vir pra cá. Normalmente, você vai pegar a música e vai estar aqui, né, ó? E aí, talvez, tenha sido essa ligação que você fez de tempo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, né? Mas, ó, eu vou rearmonizar esse trecho de Dó para Lá menor, tá? Vai ficar... Beleza? Então, o Dó, sétima maior, peguei o 2 de Lá menor, né? Tá? Por que 2 de Lá menor? Vamos dar uma revisão aqui, tá? É 2, 5, 1 por quê? É o 2 do acorde que você vai cair e o 5 do acorde que você vai cair. E aí, tem umas regrinhas. Para o acorde menor, esse 2, ele é meio diminuto, ok? E o 5 é um acorde dominante, com quinta aumentada e tal. Então, ó, o acorde que eu vou cair é Lá menor. O 2 de Lá menor seria o quê? Da escala do próprio Lá menor, ó. 1, 2. Então, o Si é o 2. Então, vai ser um meio diminuto. O 5 de Lá menor vai dar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, Mi. Mi com sétima e quinta aumentada, tá? Ou décima terceira bemol, tá? Então, essa aqui é a ideia do 2, 5, 1. Então, ó. 2 de Lá menor. 5 de Lá menor. 1, ok? Então, o que acontece? Isso aqui, na verdade, ele não está ligado a tempo. Está ligado, sim, ao acorde que eu quero chegar. Eu posso jogar um monte de 2, 5, 1 sem descansar? Acontece, entendeu? Tá bom? Então, aqui eu saí em sequência no 2, 5, 1. Você pode pesquisar uma música chamada Giant Steps, né? Giant Steps, né? Então, ela trabalha muito essa questão do 2, 5, 1 e é rápida. Para cada nota da melodia, é um acorde, tá? E pensando também em 2, 5, 1, em dominantes e tudo mais, você vai ver que o 2, 5, 1 não está ligado a tempo. O que acontece? A gente costuma usar 2, 5, 1 para cair em acordes que vão descansar, tá? Mas não é uma regra. Então, por exemplo. O único que é digno de receber descansou. Mas eu poderia não descansar, entendeu? Ao único que é digno de receber. Entendeu? Aí a gente não descansa. Então, assim, não é uma regra, tá? O 2, 5, 1 ser usado para chegar em acordes que duram dois tempos ou quatro tempos. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. O Júnior Santos, ele mandou aqui uma mensagem aqui no tutorial do Alfa e Ômega. Marinho e Frizen, dizendo assim. Afinal, como se faz a levada do refrão? Bate somente o acorde? Tem alguma levada de acompanhamento? Pode me ajudar, por favor? Posso sim, Júnior. O que acontece, cara? Inclusive, eu estava falando isso com os alunos agora antes de gravar, né? Levada é um assunto muito subjetivo, tá? Por que subjetivo? Porque cada um preenche da forma como acha melhor, entendeu? Vai ter gente que vai pegar... Eu acho que aqui, né? Alfa e Ômega, princípio e fim... Tudo pra mim tudo é... Tem gente, tá? Dependendo da banda que está tocando, eu tocaria mais simples. Eu ia partir mais pra uma ideia mais de dedilhado, tá? Eu, tá? Mas, você pode usar uma questão mais rítmica, né? Mas aí também você tem que dominar bastante os acordes, né? Vou tentar facilitar pra você ter uma ideia, ó. Porque você falou em levada, não dedilhado, né? Então, ó... Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Ó... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1... No 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1... No 1, você vai entrar mais acentuado no acorde, ó. Eu vou fazer bem devagarzinho essa levada aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia, a música tá em 6 por 8, tá, gente? Então, ó... É isso aqui, literalmente, ó. Tá? Entra aqui... Tá? Com baixo aqui no primeiro acorde, depois... Você vai... Olha, dá aqui uma falhada aqui. Você vai só alternando aqui, ó, com a quinta do acorde, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, ó... Eu tô dando acentos no 1 e no 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tá vendo? Vou pro... Pro... Pro si com o resto tenido. Lá. Fá, tenho menor. Si. Tá vendo? Então, vamos fazer devagar, ó. Tá, ó. Se você contar, vai dar certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tá bom? Então, ó. Espera aí que tenha ajudado aí. E aí tem uma pergunta de um aluno do curso. Ele é o Leandro, né? Ele é lá do grupo VIP 3, né? São vários grupos VIP. O Leandro, ele quer saber o seguinte. Ele disse que ele tá na igreja, tá? E aí só veio o baterista e o tecladista. E agora? O que eu faço quando tá só eu, tecladista e o baterista? Vamos dar uma olhada aqui o que dá pra fazer? Eu vou soltar aqui um acompanhamento do teclado. Peguei aqui uma balada aqui, pop aqui, tá? Tá um pouco rápida. Depois a gente diminui pra ver também, numa questão mais lenta. E aí eu vou usar aqui a mesma sequência, tá? Sol pra outras levadas. Ré com fastenido. Mi menor. Ré. Dó. Sol com si. Lá menor. E ré, tá? Pra gente ver. Vamos lá. Vou soltar aqui a bateria, ó. Beleza? Como que eu tocaria o piano aqui, se não tem baixo, não tem nada. Tá? Vamos lá. Beleza? Beleza? Vamos dar uma estudada nisso? O que que eu fiz? Eu preenchi as células rítmicas, tá? Junto com a bateria. Eu vou soltar a bateria, ó. Tum. Cá. Cucu. Cá. Cum. A primeira ideia seria você seguir o bumbo e a caixa, ó. Tum. Pá. Tum. Tum. Pá. Tum. Pá. Tum. Pá. Vamos ver. Tá vendo? Então, essa foi a primeira ideia. Só que ficou muito cravado, ficou muito feio. Então, assim, o que que acontece, gente? Você que é tecladista que tá vendo esse vídeo. Começa a ouvir baterista tocar pra você poder ter variações na sua cabeça de ritmos de bateria, tá? Você vai pegar essas variações na tua cabeça e vai trabalhar como se o bumbo fosse a mão esquerda e a caixa mão direita, ó. E aí, eu não preciso seguir exatamente essa bateria, ó. O que que eu fiz? Eu peguei a mesma ritma e fiz. Tum. 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 Seria como se eu tivesse fazendo o Tum. Se aqui fosse o bumbo e a caixa, ó. Essa ideia, tá? Então, vamos pegar isso, ó. E jogar num acorde, ó. Tá vendo? Tum. 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 Tá vendo? Isso junto com a bateria. E aí o restante são variações que você vai criar, tá? Usando sua própria criatividade, tá bom? Isso aqui nessa ideia, tá? Eu vou escolher agora uma outra levada, tá? Mais lenta. E aí, a gente tem os níveis aqui também de preenchimento, né? Depende do seu grau, né? Tá? Então, o iniciante, ele vai vir numa ideia mais degilhada, mais simples, né? Não fica ruim, tá? E aí, também tem aqueles que podem vir preenchendo mais, né? E aí, eu vou... Ok? Quais são as diferenças, tá? São usar os enfeites, né? Os preenchimentos. O que são preenchimentos? São as notas de passagem, entendeu? Você conhecer os acordes... Essas notas de passagem, inclusive, são um assunto muito abordado lá dentro do curso, né? Que é você... Ao invés de você entrar num acorde chapadão, você vai pegar o quê? A nota que tá entre as notas do acorde, tá? Então, no Sol maior, entre o Sol e o Si, você tem o Lá, ó. Então... Tá? Olha só que legal. Ao invés de eu entrar aqui, ó... Tá vendo? Eu posso entrar, ó. Então, assim, a gente tem várias formas de preencher, tá? A grande questão é que para músicas lentas, você não precisa se preocupar com essa questão rítmica, tá? O que eu aconselharia é assim, você tá tocando o teclado, tá? E isso que eu vou falar agora, guarda essa dica aí, tá bom? Porque isso aí influencia. Eu vejo um monte de tecladista falhando nisso, um monte, tá? Não é um nem dois, não. Eu visito muita igreja por aí e eu vejo muita gente cometendo esse erro, ó. Eu falo para os alunos do curso que a primeira forma de estudar é a forma fundamental, tá? Que é aqui. Alguém que tá vendo esse vídeo toca assim, tá? Deixando uma oitava de espaço entre uma mão e outra, tá? Isso aqui vai fazer o seu som ficar magro, tá? Principalmente no som da igreja, então, ó... Sem peso, ó... E aí você pode dedilhar... Que vai ficar magro. E ainda tem uns que vêm mais aqui para cima, né? Então, a dica que eu vou dar para vocês... Não deixem espaços como esse, tá? Longos assim, tá bom? Por isso, você que é aluno do curso, que veio mostrando que é para tocar assim, tá? Tem que estudar assim... Ah, mas tem a forma aberta. A forma aberta é aqui, não é aqui, tá? Então, quando eu toco mais aberto, eu toco aqui ou aqui, ó. Tá? Então, ó... Sol maior... Sol maior... Sol maior, tá? E isso aqui que eu tô falando não é inversão. É abertura, tá bom, gente? Tá? Isso aqui vai ser assunto para um próximo vídeo. Próximo, talvez, na semana que vem. Eu vou falar sobre essa diferença de inversão e abertura. Porque eu também vejo o pessoal confundindo muito, inclusive, alunos do curso, tá bom? Então, olha a diferença. Mesmo tocando simples, quando você junta, tá? E detalhe, você tá na igreja, você tá sem baixista, você tá sem violão. Não toca aqui, né, gente? Vem mais para o grave, para poder ter mais peso. Vamos lá, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão... Tá vendo, ó? Vai de boa, ó. Ó, dedilhado simples, ó. Mais região grave, tá? Porque, ó, esse dó aqui é o dó 1 do seu teclado, tá, ó? Do seu teclado de 5 oitavas, tá? Então, ó... E aí eu posso aqui fazer uns preenchimentos para cair no acorde, tá vendo? Só descansar, ó. Tá vendo, ó? Você vai tranquilo, ó. Então, assim, essa questão de levada é isso, gente. É você ouvir bastante, tá, a bateria. Prestar mais atenção no que você tá tocando do que o outro tá tocando, tá? Vocês podem ver que para essas músicas lentas, eu deixo mais o teclado soar, entendeu? Eu vejo que o pessoal que tá começando a tocar é muito afobado para tocar tudo muito cheio, né? E aí acaba fazendo muita coisa e acaba até estragando um pouco a música. Não, sinta mais, tá vendo? Com a bateria fica até bonito, entendeu? Tá bom, gente? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Espero aí ter ajudado aí, respondido vocês aí. Não esqueçam de deixar as suas perguntas, tá? Nesse vídeo e em outros vídeos, tá bom? Eu vou selecionar. É lógico que pergunta boba, eu não vou responder, tá? E vou estar escolhendo perguntas que façam sentido responder, né? Lógico, né? E aí a gente vai tendo essa interação aí toda semana. Eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Então, assim, pessoal, eu peço para vocês que prestem um pouquinho mais atenção nos detalhes dos vídeos. Porque muitas das perguntas que aparecem nos vídeos, elas estão no próprio vídeo a resposta delas, tá bom? Agora não. Agora quando é pergunta como estas que eu respondi anteriormente, talvez alguma coisa que eu deixei passar com uma levada que o Júnior Santos perguntou, né? Na verdade, eu não passei. Então, acho muito relevante responder essa pergunta. A outra pergunta sobre 251. A pergunta do Leandro, né? Que é aluno do grupo VIP, entendeu? Então, são perguntas que eu acho interessante responder porque vai ajudar eles e vai ajudar você. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês, tá? Até o próximo vídeo e deixem suas perguntas aí no vídeo, tá bom? Se você quiser ser meu aluno, entra aí na descrição, tá? E vem ser meu aluno VIP e ter acesso a conteúdos exclusivos por tempo ilimitado, tá bom? Um abraço, pessoal!